Olá amigos da TV Sudoeste, olá você que nos acompanha aqui no Vida Mais Leve. Estamos juntos em mais um sábado. Que bom que você está conosco. Nós sempre pensamos na sua saúde, qualidade de vida, bem-estar e levamos a você sempre entrevistas, bate-papos especiais, pensando, né, claro, em você que é telespectador, telespectadora e que merece todo o conhecimento e é claro que a gente traz sempre entrevistas especiais como a de hoje. E eu já começo falando assim, azia, mal-estar, refluxo, gastrite, doenças que boa parte da população tem ou já teve em algum momento da vida, infelizmente. Para esclarecer as nossas dúvidas sobre esses assuntos, o médico especialista em cirurgia geral, bariátrica, nutrologia e medicina estética, doutor Giancarlo Vanucci. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo em ordem. Obrigado, obrigado. Vamos aqui de novo para esclarecer algumas dúvidas em relação a esses distúrbios de esôfago, de estômago, que são muito comuns na população aí e que estão presentes no dia a dia, principalmente nos dias de hoje, com essa correria, com esse estresse. O que é realmente a gastrite? Porque a gente fala azia, maqueimação, gastrite, às vezes a gente se confunde. O que exatamente seria a gastrite, doutor? A gastrite é um termo médico, que é a lesão do estômago vista em um exame. O que a gente chama que são os sintomas, que é o que a maioria da população tem e vai ter em algum momento, a gente chama de dispepsia, de azia, de queimação, que são os termos populares, mas que a gente também usa na medicina. Então eu tenho os sintomas que a gente chama e aí eu tenho os termos técnicos que é quando a gente define uma lesão. Então quando eu vou lá, por exemplo, faço uma endoscopia e vejo que tem uma queimadura no estômago, eu defino aquela queimadura como gastrite. E aí eu vou classificar ela de acordo com o que eu vejo, de acordo com a biópsia que eu faço daquele tecido. Mas basicamente ela é uma consequência de todos esses sintomas que a gente tem. A queimação no estômago, o estufamento, que é a distensão da região superior do abdômen, a azia que seria já mais no esôfago, acima quando esse ácido sai do estômago para o esôfago, a pirose e até um pouco o mau hálito, que também está associado a essa patologia. A gente fala muito sobre, ah, eu estou com azia. Por que se fala tanto isso? E é consequência então desses problemas estomacais, da gastrite, doutor? É uma consequência isso? Isso. Antigamente, antes da gente ter essas medicações mais modernas, nós tínhamos muito a gastrite, a queimação no estômago. E em consequência a gente escutava muito de úlcera no estômago. Hoje a gente tem muito menos isso, mas em compensação, por conta da dieta que a gente tem, por conta do estresse, por conta da nossa correria, a gente tem muito mais a azia, aquela queimação na região aqui, a gente chama retroexternal, que é esse osso do peito. Então a gente tem aquela queimação aqui atrás, deste osso, o externo. E essa azia ou essa queimação que vem o refluxo, ela é por conta de excesso de ácido no estômago que vai voltar, vai fazer o caminho inverso ao que deveria e vai vir para o esôfago que não tem essa proteção contra o ácido que a gente tem no estômago. Então esse sintoma, ele se deve a, por diversas causas, ao refluxo do conteúdo ácido do estômago para dentro do esôfago e às vezes até a cavidade bucal. Doutor, e também se fala muito sobre hérnia de hiato. O que seria a hérnia de hiato? A hérnia de hiato, na verdade, o hiato, ele é uma falha no diafragma, que é essa musculatura que temos que separa o tórax do abdômen, por onde passa o esôfago e começa o estômago. Quando a gente fala em hérnia, significa que essa falha, que é em forma de gota, ela dilatou e parte do estômago está subindo em direção ao tórax. Então é como se o esôfago puxasse ele em direção ao tórax. Apesar de escutarmos muito sobre hérnia de hiato, a hérnia de hiato é um diagnóstico por exame. Ninguém sabe que tem a hérnia de hiato, tirando quando faz algum exame de imagem. O que nós temos muito comum e é confundido, as pessoas têm a azia, e isso sim é muito frequente, e confunde-se muito com hérnia de hiato. A gente escuta muito no consultório alguém dizer que tem hérnia de hiato sem nunca ter feito um exame de imagem, simplesmente porque eles têm o sintoma de azia, que realmente é muito comum. Azia, gastrite, é uma preocupação? Deve sim buscar um especialista? Existe o sintoma que a gente chama de fisiológico. Então, eventualmente, por um período curto, algumas, uma, duas vezes por semana, isso vai ser fisiológico, ou seja, o nosso organismo pode fazer isso funcionando normalmente, faz parte do funcionamento normal. No entanto, quando isso começa a ficar muito frequente, com períodos muito longos de azia, onde a gente, ele atrapalha a nossa rotina, a gente começa a pensar muito nessa azia, aí significa que eu tenho que tratar, tá? Quando ela fica bem mais evidente, bem mais sintomática, e aí eu, nesse caso, eu tenho que fazer, às vezes, algum exame, ou tenho que procurar o que está acontecendo, muitas vezes a gente vê lesões nos exames. Aí sim, quando eu tenho lesões, aí eu tenho essa obrigatoriedade de fazer o tratamento. Até porque essas lesões, quando elas são muito crônicas e mais evidentes, elas podem coexistir com o risco de formar um câncer de esôfago. Então, eu tenho que tratar. E o sintoma, quando ele é muito contínuo, quando ele é muito evidente, que me atrapalha no dia a dia, também deve ser tratado. O que pode ser feito para melhorar esses sintomas, então, no dia a dia? Quando não chega a ser essa gravidade, por esse período tão longo assim, né? E frequente, doutor. Tem algumas dicas? Sim, esses sintomas, principalmente os sintomas mais leves, que são os sintomas da grande maioria, eles têm muito a ver com a alimentação e têm bastante a ver com o estresse, com a correria, tá? Então, lógico, se eu estou muito estressado no trabalho, não dá para eu dizer para você largar o trabalho, né? Isso não tem como. Mas a parte da dieta, essa sim é muito mais fácil de fazer. Então, a gente sabe que alimentos estimulantes, como, por exemplo, o café, o chá verde, os energéticos, as gorduras, as frituras, alguns condimentos, os conservantes, todos eles vão causar um aumento da produção de ácido e muitos deles vão causar um relaxamento do esfínter, que é aquela musculatura que mantém o conteúdo dentro do estômago. Então, quando eu ingiro esses alimentos, principalmente se em grande quantidade, eles vão aumentar a possibilidade de aparecer esses sintomas. Então, muitas vezes, só a dieta ou o controle de certas alimentações e dentro do possível o controle do excesso de estresse ajuda a segurar bastante esses sintomas. Dicas muito importantes, né, doutor? Muito obrigada, então, ao médico especialista em cirurgia geral, bariátrica, nutriologia, nutriologia e medicina estética, o doutor Giancarlo Vanucci, pelos esclarecimentos sobre esse assunto super importante. Falando de saúde, de bem-estar, né, doutor? Muito obrigada. Sem dúvida. Eu que agradeço, fico à disposição e sempre tentando ajudar aí com algumas informações dentro do possível. Muito obrigada, doutor. E obrigada a você que esteve conosco aqui no Vida Mais Leve em mais um sábado. Que bom, viu, gente? Que bom ter a sua companhia. Lembrando que se você tem um recadinho, uma sugestão de pauta, quer conversar conosco, envie o seu e-mail para E a gente sempre fala e recomenda Viva a Vida Mais Leve sempre! Até o próximo sábado! Eu te espero, hein? Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto